Era uma estreia aguardada pelos madeirenses, mas neste caso serão os porto-santenses a ver em ação o Lotus do Bernardo de Sousa em primeiro lugar. A máquina viaja esta terça-feira de manhã a bordo do Lume Marinho para a Ilha Dourada, onde o piloto madeirense tem programado um dia intensivo de testes para preparar da melhor forma a prova rainha. É certo que o Porto Santo tem um tipo de piso diferente do da Madeira, mas segundo foi possível a parar, Bernardo de Sousa tinha solicitado a estrada da MSR para o acerto do Lotus Exige RGT. Segundo a equipa, a solicitação não foi possível devido aos incêndios. Como os testes que são extensivos e que por isso obrigam a várias horas, a equipa de Bernardo de Sousa optou pela tranquilidade e privacidade do Porto Santo. A homologação ou não desta viatura está agendada para dia 25, mas segundo últimas indicações está tudo no bom caminho. Certo é que serão os porto-santenses a ver ao vivo e a cores, o novo Lotus Exige RGT.